Turma, o Álvaro veio lá de Arco Verde, no Pernambuco, aqui para Fortaleza para instalar ar-condicionado da sua Mercedes-Benz 1620 aqui na JNA Refrigeração Automotiva. Álvaro, como é que você ficou sabendo da JNA? Fiquei sabendo através do canal Tá Valendo e também por indicação de outros amigos que já tinham instalado aqui. Bacana, ficou bem instalado? Perfeito. Gelando, gelando? Gelando, melhor do que o turma falava, ficou exatamente tudo original, não teve nada de adaptação. O pessoal aqui é muito perfeccionista, ficou top, muito bom. A condição de pagamento e o preço, como no bolso? Como no bolso e é a melhor disparada de qualquer lugar, a melhor adaptação que eu tenho. Tá esperando o que meu amigo? Entre contato hoje mesmo, faça orçamento porque o seu caminhão vai sair com ar-condicionado gelando aqui da JNA Refrigeração Automotiva. Venda, instalação e adaptação em caminhões, picapes e automóveis. Tá Valendo, com o Zaneto Furtado, oferecimento JNA Refrigeração Automotiva. Venda, manutenção, instalação e adaptação de ar-condicionado para carro, picape e caminhão nacional ou importado. E ainda, serviço de recuperação de tanque de combustível com solda de alumínio. Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus, no Ceará. Grupo Cardão Nordeste, VB Caminhões e Transportes, sua satisfação é o nosso negócio. Forte Mola, a força do seu caminhão. E Diesel Peças, aqui qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Evolução Diesel, gerenciamento eletrônico e mecânica em geral é com a Evolução Diesel. Ceará Caminhões, onde você compra caminhão semi-novo com cara de novo. .